Música Caiu o governo! Brasil! Ombro a ombro marcharemos sem cansaço Por amor a pátria amada foi gentil Em defesa dessa terra estaremos Nós somos, olha, filhos, somos o Brasil Filhos do Sul e do Norte Somos nós, bambarqueiros Somos nós, os pioneiros Combatente aéromóvel brasileiro Não importa a rajada da metralha Não tememos o espronto do canhão Lutaremos sempre à frente da vanguarda Estamos prontos a cumprir qualquer missão Filhos do Sul e do Norte Somos nós, vanguardairos Somos nós, os pioneiros Combatente aéromóvel brasileiro Combatente aéromóvel do futuro A fronteira, esse céu azul, o anil Somos elos desse exército de glória E mais de sangue, todos os países do Brasil Filhos do Sul e do Norte